Fala galera, beleza? Ricardo aqui. Seja bem vindo para mais um vídeo. Hoje na segunda, dia 11, teve uma atualização no GDMO, o setor não estava funcionando de tarde, e agora voltou a funcionar, porém, com esse item, que deve ser uma atualização que vai vir amanhã, de 3 horas, no qual você pode pegar um desses Blue Egg por dia, sendo que no sábado você vai ter direito a dois, após você receber, ele já vai direto para o seu inventário, e clicando nele aqui, ele vai dar um Egg, 4, 5 ou 5, 5 aleatório, além desse pozinho. No digital mamon, você vai vindo aqui, clica aqui nele, e vai ter esse evento de Easter Egg, que com um, você vai trocar por Jump, dois por Mistério Egg, e três, o Golden Egg. Esse Golden Egg, não sabemos ainda, provavelmente deve falar na atualização dessa madrugada, mas não esqueçam de pegar, então, esse Blue Egg, principalmente para quem está começando, e está precisando do Digimon de Deck. Beleza? Esse é o vídeo bem rápido, eu espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu! Caramba, vem o Lucemon! É, galera, então, viu? Tem que comprar qualquer Digimon, principalmente um Lucemon. Falou aí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.